Foi celebrada nesta terça-feira em Paris a entrega do polêmico prêmio Unesco Guiné Equatorial, financiado pelo país africano. Os agraciados foram o sul-africano Félix Dapare, o egípcio Magé Dal Cherbini e a mexicana Rosana Arroyo. Todos foram premiados pelas contribuições de suas pesquisas científicas ao mundo. O prêmio Unesco Guiné Equatorial foi criado há quatro anos e levava o nome do presidente do país, Theodoro Obiang Nguema, que liderou um golpe de Estado em 1979. A ONU foi duramente criticada por vincular seu nome ao de um líder não democrático. Além disso, o filho do presidente, Theodoro Nguema Obiang Mang, teve a prisão decretada por um tribunal francês acusado de desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. O prêmio distribuiu 100 mil dólares para cada vencedor.